Bom, vamos dar continuidade com a aula 3 da disciplina de segurança no trabalho portuário, regida pela NR29. Aqui a gente vai ver uma parte de fazer as inspeções nesses portos marítimo, flutuante ou então portos em terra-feira, plataforma. A inspeção deve ser feita com acompanhamento passo a passo do serviço realizado no terminal portuário ou em local preventivo escolhido. Para facilitar a realização, o ideal é seguir os fluxos das cargas em embarques ou desembarques e no serviço realizado nos pátios e armazéns, ou seja, a verificação da validade de uma correia. Beleza, eu tenho dúvida com relação a fazer uma vistoria em determinado equipamento. Pegue o manual do equipamento. No manual do equipamento vai ter os locais que devem ser vistoriados. Nível de água, nível de óleo, validade do cinto de segurança, validade das correias, das cias, das cintas de amarrações, se estão, tem um selo de método, se estão dentro da facilidade, da validade, se estão próximos a romper, se sofreram alguma avaria. Porque quando essas cias e essas cintas vão içar junto ao guindache, esses containers, pode acontecer alguma avaria, pode prensar um container no outro. E com isso ela pode vir a quebrar e derrubar esse container. A questão também, quando tem içamento de carga, sempre ficamos atentos à questão de sinalizar a área ali próxima, para que nenhuma pessoa transite abaixo daquela carga que está sendo içada. Fazendo uma lista de verificação, escorregões ou queda de piso, vê se está úmido, se está a área em que ele está presente ali, está sendo sinalizada. Queda de pessoas com diferença de nível, questão de sinalização de escada, colocar algumas fitas de refletivas para o ambiente noturno. Quedas de ferramenta, material, entre outros, de altura, ou seja, tomar cuidado para que esse pessoal utilize, todo mundo utilizar o capacete. Entrou em área que pode ter içamento de carga, trabalho com ferramenta em altura, todo mundo tem que utilizar o capacete, para uma eventual queda de um alicate, de um parafuso, de uma porca. Queda de ferramentas, materiais, entre outros. Pé direito inadequado, bater a cabeça e alguma arte. Perigos associados com o manuseio de levantamento de materiais, ferramentas e cargas. Perigo relacionado ao layout de máquinas com relação à montagem, operação, manutenção, modificação, reparo e desmontagem. Perigo de veículos, cobrindo tanto o transporte local, quanto também de percursos, estradas ou ruas. Ou seja, esses materiais que vão fazer esse deslizamento, o deslocamento dele tem que ser sinalizado. Onde a máquina passa, para onde os colaboradores vão passar, tem que ter o circuito de sinalização. Incêndios e explosões, sempre verificar a questão de vazamento de gás, verificar as caixas difusíveis, verificar as caixas elétricas, se estão tendo curto, se teve curto. Substâncias que possam ser inaladas, a questão de dimensionamento, qual tipo de material você vai estar utilizando. Sempre quando for em locais que sejam confinados, sempre verificar que tipo de gás está ali presente, sempre fazer isso. A questão de exaustor, sempre tem a questão de exaustor, fazer a troca desses gases em ambientes confinados. Substância agência que possa causar danos aos olhos, ou seja, utilizar sempre o óculos. Se tiver muito claro, estiver trabalhando em uma área ambiente a céu aberto, óculos escuro, para proteger os olhos dos raízes UV. Se tiver em ambiente com pouca iluminação, utilizar o óculos transparente. Substância que possa causar danos a serem observadas pela pele, ou seja, utilizar as luvas nítricas, de PVC, substâncias que possam causar danos sendo ingeridas. Ou seja, tudo isso tem que fazer a questão de higienização das mãos, utilização desses EPIs, EPCs, treinamentos e fazer primeiramente o checklist e a lista de verificação do ambiente de trabalho antes que libere a equipe. energias que possam ser prejudiciais, seja ela elétrica, ruída, vibrações, disfusões dos membros superiores, ambiente térmico inadequado, frio ou calor, nível de iluminação excessiva ou amena, superfície de piso escorregadio, guarda-corpos, corrimão, trabalho em turno, noturno, ritmo acelerado de trabalho, horário de descanso, atividade repetitiva. Uma das atribuições dos membros da CIPA é investigar, análise e discutir as causas dos acidentes ocorridos. Ou seja, tudo o que ocorre dentro do ambiente de trabalho tem que ser estudado e tem que ser investigado para que não aconteça novamente. Ou seja, geralmente a gente tenta absorver coisas mínimas para que coisas mais elevadas não aconteçam, mas às vezes um acidente acontecem para que a gente se previna dos próximos. A investigação pode ser feita em conjunto com o SESMIT, a CIPA e também o Ministério do Trabalho e Emprego. A elucidação das causas do acidente de trabalho nem sempre é simples. Na maioria das vezes envolve uma série de instruções que ocorram. Ou seja, não necessariamente todo acidente é falha humana, é falha de um equipamento, é questões de alguma coisa que foi envolvendo questões naturais. O local ocorreu acidente não deve ser modificado até a realização da inspeção. Ou seja, até o pessoal vir fazer essa averiguação e emitir a CATE, que é o comunicado de acidente de trabalho, que é esse equipamento aqui, comissão de prevenção de acidente de trabalho, portuário e a ficha de análise de acidente, que é onde você vai colocar a parte do número de acidente que aconteceu, a ficha de análise de acidente, o endereço, local, descrever qual atividade estava sendo feita, quais os EPIs aquele cobrador estava portando, que tipo de treinamento ele tinha. Causa de acidentes e doenças do trabalho, atos inseguros, pessoas que não querem utilizar os EPIs, não querem utilizar o cinto de segurança, pessoa que se coloca em risco, brincadeiras, correria, condições de trabalho inadequadas, frio, temperatura, ruído, transporte com alguma falha, movimentos repetitivos, serras elétricas, batedouros, trabalhar com açougue, jornal de trabalho estressante, chefe, sobrecarga de trabalho, estresse familiar com o ambiente de trabalho, sobrecarga. Como exemplo, pode se imaginar a seguinte situação, um trabalhador estiver com uma carga no interior de um porão, sofrendo uma queda e quebrar um braço. Quais poderão ser as causas desse acidente? O trabalhador tropeçou em algo, escorregou o piso, um óleo, ele estava calçado adequadamente, o piso era antiderrapante, a bota dele era antiaderente, a bota dele seguiu o ciclo de troca, estava caminhando normalmente ou estava correndo. Quantas horas de trabalho ele já tinha exercido? Ele teve alguma hora de descanso? Fazia hora extra? Qual era o ritmo de trabalho dele? A produção de termos dentro da média normal? Qual foi a última vez que o trabalhador se alimentou? Transportava alguma carga manualmente? Essa carga estava acima do peso? Ele tinha aptidão para poder fazer o levantamento dessa carga? Tinha um treinamento? Ou seja, todos esses são as perguntas e as questões que a gente tem que se fazer para fazer uma investigação e uma análise de acidente. Causa e classificação dos fatores de risco é algo que a gente vai trabalhar durante a disciplina, durante o curso e de suma importância para qualquer tipo de investigação de causa de acidente. Por quê? Temos que conhecer primeiro o tipo de risco. Temos os físicos, químicos, biológicos, acidentes e ergonômicos. Dentre eles, temos vários que podem causar acidentes. Quais acidentes e incidentes. E ficamos por aqui na terceira aula. Obrigado e até a próxima.